Papo de negócios direto da FEPRO com o Marcelo Fermino, que não é o Marcelo Fermino da Seleção, mas esse cara aqui está oferecendo um produto na FEPRO que é muito bacana, que é a energia solar. As pessoas pensam, mas é caro, mas é inacessível, mas é difícil. Cara, vem conversar com ele, você vai ver que é a melhor solução para a sua casa, né Marcelo? Primeiro, está gostando de participar da FEPRO? Você é a primeira aqui, você é a representante da Solar Max aqui na nossa região. E está pela primeira vez no evento, está gostando? Muito boa tarde a todos, boa noite, boa noite, bom dia, tudo. Tudo, estamos aqui nessa feira, primeira vez, a Solar Max também é a primeira vez aqui em Nova Friburgo, porque até então eu sou executor, é representante dela há um ano, então a gente está começando a distribuir esse produto na cidade, e as pessoas às vezes ficam curiosas, mas eu vou pagar quanto em um projeto, quantas fracas vêm? Eu costumo dizer, o caminho é primeiro a gente ver quanto você consome na sua conta de luz, e a gente tem um detalhamento, e ali a gente mostra para ela quanto que ela vai pagar em um projeto, e qual é a vantagem que ela vai ter de usar energia solar na sua residência. Primeiro ponto, hoje as pessoas me perguntam muito, Marcelo, é caro? Olha, um investimento como esse, se a gente pegar a nossa conta de luz todo mês, e somar o consumo dela, que a gente paga em valor ao longo da vida, a gente vai pagar sempre, e não tem como escapar. Conta de luz é para sempre. É, não pagou, cortou. A energia solar, você comprou, terminou de pagar, ela é sua. E a Solar Max, ela está trazendo uma novidade, que é a carência de pagamento. Seis meses de carência. Entendeu? Então, você vai, e outro, financiamos 100% do projeto para o cliente. Então, ele vai começar a usufruir da energia, para depois começar a pagar. Ou seja, você troca uma conta de luz por uma parcela de um investimento, de um bem que é seu. E muitas das vezes, a nossa parcela sai mais barata do que o que ela paga de luz. Então, é investimento viável. A pessoa vai estar investindo naquilo que ela está vendo que é dela. A gente paga, mas no final de tudo, zerou a sua parcela ali, você tem um projeto com o seu imóvel valorizado em 20% aí. E o mais, aqui na nossa região, é frio, né? As pessoas ficam com vontade de ligar um aquecedor para no inverno. Fica assim, se eu ligar, vou ter um consumo muito grande de luz. Com a energia solar, não tem esse problema. É piscina, é sauna, tudo o que você imaginar. Nós trabalhamos fazendo de tudo. De residência, indústria, fazenda solar. Projeto completo. Então, aqui nós temos tudo o que você precisa sobre energia solar. E é claro que essa feira nos traz a oportunidade de estar apresentando vocês, conhecer mais sobre isso, de vir aqui na feira, conversar conosco, discutir o que pode ser feito. Será um prazer imenso. É, porque as pessoas têm dúvida. Então, olha, com o Marcelo Fermino, que não é o Fermino, dá para tirar todas as dúvidas. E a grande vantagem aqui da feira é que vocês estão dando essa carência. Esse é um dos produtos que vocês estão trazendo de vantagem, é a questão da carência. Além da carência, nós estamos dando um ano de garantia de seguro. Entendeu? Então, e mais 15 anos de garantia de fábrica. Então, é tudo o que o consumidor quer ter segurança. E nós oferecemos essa segurança para os nossos clientes. Curtiu o teu produto? Ótimo. Então, venha para cá você que está aí na FEP, você que vai assistir. Nós estamos aqui, se você quiser falar conosco, nosso contato é 22-988-25-1969. Vai falar diretamente comigo. Eu vou à tua residência fazer um orçamento para você gratuitamente, se você quiser. Isso aí. Estamos aqui a serviço. Até domingo. Até domingo aqui esperando você. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço a oportunidade, a TV Zoom, a nossa TV da nossa cidade. Sempre um prazer estar falando com vocês. Mais um produtaço no nosso papo de negócios. Não sei o que você está fazendo em casa. Vem para a FEP até domingo, hein? Está rolando. E vai falar com o Marcelão. Até já, gente. Com mais oportunidades aqui da feira.